Fala turma do canal, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop para iniciantes e dessa vez novamente refazendo mais um vídeo clássico aqui do canal de como fazer o efeito de dupla exposição no Photoshop de uma maneira muito fácil e agora até com umas novas versões Vamos lá galera, então para fazer o efeito dupla exposição no Photoshop primeiro, óbvio, vamos abrir uma imagem então pode vir aqui no seu Photoshop, abrir, encontra a imagem que você deseja realizar o efeito e aqui para fazer uma seleção de uma maneira rápida vamos utilizar o modo automático aqui do Photoshop onde você pode desbloquear a camada clicando nesse cadeadozinho que vem ao lado e você vem aqui em selecionar assunto ou também selecionar assunto lá no menu principal feito isso o Photoshop vai automaticamente detectar o que está por primeiro plano na sua imagem e você pode dar um CTRL J para duplicar uma nova camada essa parte selecionada agora você pode clicar com o botão direito do mouse e vem em converter em objeto inteligente para preservar essa camada de alguns ajustes que a gente vai aplicar agora como por exemplo o matiz de saturação no CTRL U você vai vir aqui e tirar a saturação deixando em preto e branco e dar um OK aqui é opcional também, mas dá para você colocar um ajuste de cor sólida um degradê ou uma outra imagem no fundo por exemplo, clica na camada aqui de baixo vem em ajuste de cor sólida e aqui você pode colocar alguma cor que você desejar dá um OK aqui e agora na camada acima é que a gente vai colocar a imagem que a gente deseja sobrepor por exemplo, você pode abrir a sua pasta encontrar uma imagem que você deixou separada essas imagens eu encontrei tudo no Freepeek eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição caso você deseja utilizar as mesmas mas também serve com qualquer outro tipo de imagem vamos pegar por exemplo essa daqui arrastar no Photoshop e soltar aumentar proporcionalmente até que preencha toda a nossa imagem confirma na barra de propriedades e agora utilizando a máscara de corte a gente vai colocar essa camada na delimitação da camada de baixo então pressionando ALT você vem entre meia as duas camadas e clica pronto, agora você vai colocar o modo de mesclagem nessa camada de paisagem pode ser o divisão que vai ficar maneiro porém veja que alguns detalhes seriam interessantes que ficassem mais à mostra principalmente aqui no rosto da moça alguns detalhes aqui da roupa então como que você pode fazer isso? coloca uma máscara de camada na camada da paisagem então coloca uma máscara de camada pega o pincel na cor preta para a gente esconder alguns detalhes dessa imagem mas para não ficar tão forte esse efeito deixa o fluxo baixinho aqui numa opacidade por exemplo ali de 20% 15% no fluxo e aqui nos detalhes que você deseja ter uma amostra melhor um ganho melhor de informações por exemplo aqui próximo ao rosto em alguns detalhes aqui da roupa caso você deseje também aí é contigo vai da sua percepção aonde você gostaria que ficasse mais visível olha só continua a imagem aparecendo lá atrás porém mais visível nos detalhes aqui do rosto da moça e caso você queira ganhar ainda mais contraste com esse modo de divisão você pode clicar novamente aqui na miniatura da imagem e dar um CTRL L para aparecer os níveis de ajuste e aqui você pode deixar um pouco mais contrastado deixando esses dois pontos mais próximos então com isso você ganha mais contraste e consegue maior visibilidade da imagem lá de trás nesse efeito então olha só sem os níveis e com os níveis aí você pode dar dois cliques ao lado aqui dos níveis caso você queira fazer algum ajuste específico também porque ele está dentro de um objeto inteligente e ficou como um filtro inteligente totalmente ajustável legal e com isso você pode substituir por qualquer outra imagem veja como que é rápido vou adicionar outra aqui pegar essa imagem aqui da praia arrastar para o photoshop soltar vou reposicionar ela aqui só que nesse caso essa palmeira seria legal desse outro lado porque senão vai ficar no rosto da moça e vai atrapalhar então é isso que você tem que ter o feeling ali da adaptação do efeito de acordo com a sua imagem eu vou já aproveitar a máscara de corte clicar, arrastar, soltar aqui embaixo e essa camada eu vou tirar a visibilidade deixando apenas a camada da praia ativa e aqui como eu falei as palmeiras vão ficar no rosto dela então o que você pode fazer é dar um CTRL T para aparecer os nozinhos de redimensionamento clica o botão direito do mouse e vem virar horizontalmente e agora sim a gente tem as palmeiras do outro lado não vai atrapalhar confirma na barra de propriedades lembra do modo de mesclagem que a gente colocou? foi o divisão caso você queira você pode explorar aqui alguns outros também que podem funcionar vai depender inclusive dos tons de preto e branco da sua imagem mas o divisão normalmente funciona com todos e aí você pode trabalhar no contraste colocando um CTRL L um ajuste de níveis nessa imagem então eu vou deixar um pouquinho mais contrastada veja só puxando o ponto do meio mais para a direita para deixar mais escuro eu não quero tanto para perder um pouco do azul também assim ficou maneiro e dá um ok e lembrando que você pode colocar uma máscara de camada com um pincel na cor preta e um fluxo baixo você vem nas regiões que você deseja destacar mais e dá aquele cliquezinho suave para que ele mostre melhores detalhes maiores detalhes daquela área então com isso olha só a gente já conseguiu o modo de dupla exposição com duas imagens diferentes fazendo adaptações específicas em cada uma delas e aí por aí vai você pode fazer com qualquer outra imagem da mesma maneira olha essa por si só já ficou muito bonito a imagem já era bem homogênea não tinha muitos tons claros e escuros na imagem e assim como a imagem da moça também acredito que já ficou muito bom então nem vou trabalhar com ajustes de níveis e nem máscara de camadas apenas para mostrar mais um resultado de como que cada imagem vai se comportar de maneira diferente assim que elas estiverem mescladas entre si e aqui ainda galera temos algumas opções de ajustes finais caso você queira você pode também colocar um nível diretamente na imagem aqui embaixo por exemplo dá um ctrl L nela e aqui também se consegue deixar mais escuro para mostrar um contraste maior e enaltecer ainda mais os tons escuros e claros da imagem para mostrar mais detalhes daquela foto em específica para ela não ficar tão flat e tão em tons de cinza então quanto mais para o branco e para o preto a sua imagem tiver mais detalhes ela vai mostrar nessas extremidades e além disso pode até dar um ok caso você queira deixar o nível na imagem você também pode deixar ao invés de preto e branco até tirar aqui a visibilidade da matiz de saturação deixar essa imagem colorida também com a sobreposição é uma outra forma que também pode ficar muito legal deixa eu tirar aqui e colocar outras para você ver olha que bonito dependendo da combinação fica muito da hora essa daqui deixa eu pegar até mostrar aqui mais a palmeira olha que maneiro fica bem bonita também depende aí do seu objetivo ela mais em preto e branco vai mostrar mais as cores da imagem que você sobrepôs e se ela tiver com a imagem colorida obviamente ela vai ficar uma mesclagem entre as duas cores das duas imagens se você curtiu esse efeito e quiser aprender muito mais sobre o Photoshop lojafotoshop.com.br nossos cursos completos e exclusivos esperando por você inclusive o curso de Photoshop para iniciantes que vai te mostrar isso e muito mais a gente vai dominar todas as ferramentas funções do Photoshop para te tornar um verdadeiro ninja das edições e também tem os cursos de artes para mídias sociais de montagem e manipulação de imagem no Photoshop de Photoshop para fotógrafos de arte para futebol muitas outras coisas inclusive curso de design gráfico com a professora Nadine curso de ilustreito com o professor João curso de ilustração com o professor Vitão tem muita coisa maneira te esperando por lá para você evoluir cada vez mais nesse mundo do conhecimento e se tornar um profissional cada vez melhor ou iniciar aí nessa sua carreira valeu? muito obrigado pela sua atenção o que falou foi o Alisson e até a próxima videoaula próximo video tutorial aqui do canal PSI e aí